Parte 4. Suzy Canta. 42. Fita Azul. Omai Búfalo, 1977-1983. No início de 1978, com o apoio de Suzy, Astrid Menks visitava Farnham Street de tempos em tempos, cozinhando e cuidando da casa. Suzy telefonava para estimular Astrid, dizendo Muito obrigada por cuidar dele gradualmente, entretanto, o relacionamento com Menks, com diferente à medida que Varg aceitava o fato de que Suzy não ia mais voltar para ele. A princípio, ele e Astrid começaram a passar algum tempo no minúsculo apartamento dela, no antigo bairro dos armazéns. Em maio ela se mudou para a casa dele, entregando o apartamento onde bancara a entreandos NS de noite para a boêmia de Omaha. Quando Peter voltou de Stanford, para passar as férias de verão, ela já estava instalada e plantando tomates no quintal da Farnham Street, e procurando Pepsi com desconto de 30 centavos para cada 4 litros nos mercados. Depois de tantos meses, nem parei para pensar, diz Astrid. Tudo aconteceu naturalmente. Astrid simplesmente desapareceu da cena agitada do centro da cidade, conta um colega. Ao conhecê-la, os amigos de Buffett caram surpresos com a escolha. Ela era 16 anos mais jovem e tinha origens proletárias. Ainda assim, sabia tudo aquilo que Buffett ignorava sobre alta gastronomia e bons vinhos, garfos de crustáceos e facas de cozinheiro. Em contraste com os hábitos de consumo de Suzy e sua preferência por tudo que fosse moderno, Astrid gostava de percorrer brechosa em busca de antiguidades baratas. Orgulhava-se de pagar o mínimo possível pelas peças de ponta de estoque de seu guarda-roupa e era tão econômica que fazia Buffett parecer perdulário. Muito mais caseira que Suzy, os seus interesses, cozinha, jardinagem, pechinchas, eram mais estreitos, se comparados aos gostos sempre em evolução de sua antecessora. Embora fosse modesta, Astrid tinha uma sagacidade provocante, direta, que não lembrava em nada o senso de humor de Suzy e seu interesse caloroso pelas outras pessoas. O advento de Astrid causou o reboliço na rede de relações de Buffett. O triângulo em comum se chocava com os preceitos religiosos de Leila e seu senso sobre um comportamento público adequado, embora, naturalmente, ela tivesse agora pouco contato com o olho e nenhuma inuência sobre ele. Peter, por outro lado, sabia que o pai procurava companhia. Ele foi educado para aceitar com naturalidade aquilo que fugia às regras e nem chegou a pensar muito no assunto. Para Suzy e J.R. Contudo, aquilo significava o clássico bonito com a madrasta. Surgiu uma barreira entre ela e o pai, agravada pela sua dificuldade em aceitar que alguém, além da mãe, pudesse ser boa o bastante para ele. Para Gladys Kaiser, sua principal protetora, aquela que tomava conta da porta do seu escritório, atendia o telefone e cuidava do dinheiro de Vargen, e agora também do de Suzy, a chegada de Astrid aumentou o nível de estresse, e ela se ressentiu um pouco. A própria Suzy ficou chocada. Não era o que tinha em mente quando armou para o marido que ambos tinham suas necessidades. Na sua cabeça, a dependência de Vargen era absoluta. Como poderia ele precisar de um relacionamento com outra pessoa? Mas era previsível. Vargen procurara a vida toda pela violeta busca pé perfeita, e tudo o que ele queria Astrid fazia. Comprar pepsi, lavar a roupa, tomar conta da casa, fazer-lhe massagens, cozinhar, atender o telefone e fornecer toda a companhia de que ele precisava. Astrid nunca lhe dizia o que fazer e não pedia nada em troca, a não cercar com ele. A violeta anterior, Suzy, fugira de uma em parte para escapar desse inindável poço de carências. Mas, passado o choque, ela aceitou o relacionamento, que de certa forma tornava a sua vida mais fácil. Mas Suzy era possessiva por natureza. Não fazia diferença como ela dividia suas atenções. O que ela não queria era que Vargen dividisse as dele. Por isso, era a expectativa de Suzy, e não a de Vargen, que viria a definir todos os papéis. As peças da vida de Buffett começaram a se juntar em algo parecido com um todo coerente. Mas ele ficou chocado ao perceber que havia alguma verdade na insistente ideia de Suzy de que car sentado ganhando dinheiro não era uma boa maneira de passar a vida. Vargen começou a entender o que tinha perdido. Embora tivesse um relacionamento amigável com os Lius, não os conhecia realmente. A verdade por trás das piadas, quem é esse aí? Esse olho, significava que ele passaria boa parte das décadas seguintes tentando reparar esses relacionamentos. Mas muitos danos não podiam ser desfeitos. Aos 47 anos, ele estava apenas começando a fazer o balanço de suas perdas. Vargen, que dava tanta importância à honestidade, foi perfeitamente franco em relação ao fato de estar morando com Astrid. Todo mundo sabia, menos Doc Thompson. Tanto Suzy quanto Astrid, entretanto, permaneciam inquietas, dizendo apenas que gostavam uma da outra. Vargen se limitou a fazer uma declaração pública. Se vocês conhecessem as pessoas envolvidas, veriam que a situação era muito conveniente e para todos nós era verdade, pelo menos diante das alternativas. Em certo sentido, a situação tinha semelhanças com a vida do ídolo de Vargen, Benny Graham. Em meados dos anos 1960, Graham propôs um arranjo inovador à sua mulher, Stey, no qual ele passaria metade do ano com a ex-namorada de seu falecido Lou Newton, Marie Louise Aminguis, ou Malou, Mililitros, como era chamada pela família, e a outra metade com Stey. O casamento era um conceito que Graham honrava mais na violação do que na rotina, mas Stey tinha seus limites, e aquilo ia muito além deles. Ela se recusou, e os Graham passaram a viver separados, mas nunca se divorciaram. Benny e Mililitros foram morar em Lajola e passavam parte do ano em Aixem Provence. Stey morava em Beverly Hills. Benny se sentia perfeitamente bem em relação a Stey, e Mililitros estava satisfeita em viver com ele sem se casar. Graham tivera sucesso em manter dois relacionamentos de fato, mas Buffett não estava tentando imitá-lo. Ele não queria duas mulheres. Achava desgastante ter que explicar seus relacionamentos. Muito depois ele descreveria a situação assim. Suzy me arrumou, e Astrid me manteve arrumado. As duas tinham necessidade de dar, e eu sou ótimo em receber, assim tudo funcionou bem para elas. Mas as perguntas nunca terminavam, porque explicações como essa e declarações de que o arranjo era conveniente para todos não resolviam o problema fundamental de todos os triângulos amorosos. Se três pesos alinham uma balança, eles têm que ser diferentes. A desigualdade desse triângulo em particular foi multiplicada porque, na realidade, ele envolvia dois triângulos, mas apenas uma das pessoas envolvidas sabia disso. Suzy. Em estado de ignorância, Warren a enxergava como aquela que tinha sido prejudicada. Tentava resolver isso tranquilizando-a e derramando sobre ela atenções extravagantes quando estavam em público, o que deixava Astrid exposta e vulnerável. No estado semelhante de ignorância, Astrid, que admirava e praticamente adorava Suzy, aceitava o fato de que Warren nunca se casaria com ela, permitindo que Suzy ocupasse o primeiro plano em todos os eventos sociais e de negócios fora de Omaha e tolerando, com tristeza, ser chamada de governanta de Buffett, ou de sua amante, tudo para que o casamento com Suzy parecesse tão intacto quanto possível. Buffett tentaria racionalizar isso da seguinte maneira. Astrid sabe o lugar que ocupa junto de mim. Sabe que é necessária. Não é um lugar ruim para se estar. De fato, esse papel, apesar de aparentemente tão limitado, lhe dava uma segurança que ela nunca tinha encontrado antes. Foi necessária uma mudança geográfica para que Suzy pudesse manter sua aura de abnegada senhora Warren Buffett, enquanto, ao mesmo tempo, procurava sua realização numa vida totalmente distante desse papel. Mas era Warren quem parecia estar vivendo no melhor de dois mundos, apesar de um novo relacionamento não servir de compensação para o antigo. Ele não conseguia se defender da impressão que causava, de que levar a sua mulher a sair de casa por causa do seu relacionamento com Katarine Graham ou, porque algumas pessoas não acompanharam direito a sequência dos fatos, por causa do seu relacionamento com Astrid. Ele queria desesperadamente salvar o que ainda era possível e tentaria, pelo resto da vida de Suzy, compensá-la por tudo o que tinha feito para desapontá-la. Mas isso, naturalmente, não mudou a pessoa que ele era e, obviamente, não significava que ele pararia de ver Kai. Buffett convidou Graham a Omaha, para visitar o Comando Aéreo Estratégico, provavelmente como pretexto para apresentá-la a Astrid. Graham trouxe sua melhor amiga, Meg Greeneude, editora de opinião do poste Única Exceção a uma reconhecida fraqueza de Graham, não se dava bem com outras mulheres quando havia homens por perto. Ao encontrar uma mulher bonita, diz Buffett, a primeira reação de Kai era pensar em como poderia se livrar dela. Buffett levou todo mundo para jantar com Stan Lipsele, no Omaha Club. Kai manteve uma conversa espirituosa com Warren. Maggie e Stan faziam um ou outro comentário ocasional. A situação deixou Astrid, que não era do tipo que tenta se impor, completamente isolada. Ela permaneceu silenciosa durante toda a refeição, a não ser no momento em que pediu seu prato. Fascinado por Graham, como sempre, Buffett não fez nada para ajudar. Duas dúzias de pessoas numa enorme mesa próxima festejavam um aniversário de forma ruidosa. Finalmente, os participantes se levantaram, zeram um círculo e começaram a fazer movimentos com as mãos, como se estivessem abrindo bicos e agitando asas, ao som de uma música. Era a dança da galinha. Como sempre a aristocracia em pessoa, Graham observou tudo como uma expressão impagável. Daquele momento em diante Buffett quase sempre via Graham fora de Omaha. Quando ligava para a casa de Warren e Astrid atendia o telefone, Kai não tinha nada a dizer. Lidou com a situação basicamente, fazendo de conta que Astrid não existia, a não ser quando ligou para ela certa vez para lhe perguntar como funcionava o aparelho de videocassete. Suzy e Astrid tinham uma relação completamente diferente. Sentiam-se bem quando estavam juntas, e Astrid chegou a visitar Suzy em São Francisco. O cubículo despojado de Suzy em Nobio agora parecia um quarto de menina, todo enfeitado com bonecas, almofadas, pôsteres e um telefone do Mickey Mouse. Ela usava os armários da cozinha para guardar blusas. Suzy, nessa altura, era grata a Astrid por ter tornado a sua vida mais fácil, desde que Astrid aceitasse o limitado papel público que Suzy determinara para ela. A mudança para São Francisco tinha sido difícil, porque ela precisou deixar para trás muitos amigos e causas importantes. Sua partida causou verdadeiras ondas de choque. O Comitê pelo Futuro da Central, o Grupo de Planejamento Familiar, a Liga Urbana e outras organizações de defesa dos direitos civis se reseram, mas todos sentiram como se um enorme buraco tivesse sido aberto. Os amigos e companheiros lidaram com a situação de formas diferentes. Uns se sentiram abandonados, outros simplesmente tinham saudades. Alguns começaram a fazer com frequência o trajeto de ida e volta a São Francisco, considerando a cidade uma espécie de segundo lar. Uns poucos até a seguiram, mudando-se para lá. Para muitos amigos dos Buffett, a explicação de que Suzy precisava viver em São Francisco, porque a cidade lhe oferecia uma gama mais rica daquilo que ela não encontrava em uma a sugeria que lá se poderia passar o tempo em galerias de arte, clubes de jazz e concertos de orquestra sinfônica. Mas, no nau dos anos 1970, São Francisco não era Paris da América. Uma leva de veteranos de guerra tinha baixado na região da Bahia, muitos deles física, mental e espiritualmente abalados e feridos. Aqueles em piores condições dividiam a sarjeta com os beberrões e os viciados exauridos, remanescentes dos dias em que rips tomavam banho de márnus e queimavam seus neurônios com LSD e maconha, no AIGT. Os que ainda eram atraídos a São Francisco pelo hedonismo, pela liberdade sexual e pela liberação geral precisavam tomar cuidado para não tropeçarem numa crescente população de desabrigados pelas ruas. Os gays tinham saído do armário no início da década, numa celebração de liberdade que teve seu auge na Parada do Orgulho Gay, no Golden Gate Park, em 1976. Mas uma cantora da Flórida, chamada Anitta Brilhante, começou uma campanha nacional contra os homossexuais, que culminou com o assassinato do prefeito de São Francisco, George Moscone, e do supervisor Harvey Milk, por um funcionário municipal homofóbico, em novembro de 1978. Depois que o júri aceitou a alegação de insanidade da defesa, com o veredicto de homicídio culposo, aconteceram na cidade alguns dos piores distúrbios de todos os tempos. Entre os primeiros novos amigos de Suzy estava um casal gay, um deles um ex-anestesista, que deixara uma A depois de uma acusação de erro médico. Ela ampliou esse círculo com músicos, artistas, pessoas que conhecia nas lojas, na igreja, na manicure, no teatro do Ex-Alien Institute, no Big Sur. Logo tinha um grande grupo de amigos, muitos dos quais, talvez a maioria, eram homens gays. A rebelde que vivia dentro de Suzy e Oresceu em São Francisco, e sua nova vida a libertou. Antiga antriã de almoços de caridade agora dava festas, que tinham o clima dos bastidores de um show de rock. Ela abria a porta e deixava o circo entrar. Mas, é o seu estilo, também abraçou uma causa, mais uma vez desaando as convenções. Ao promover uma nova distribuição de sopa aos famintos, ela se tornou a mãe complacente que muitos de seus amigos gays nunca tiveram. A parte de sua vida que Varje ainda controlava era o dinheiro. Ela possuía muitas ações da Berkshire, mas, segundo o acordo que tinham feito, não podia vender nenhuma. Um dia ela se apaixonou por uma pintura de Mark Chagall e queria comprá-la para seu pequeno apartamento novo. Mas disse a um amigo que não podia fazê-lo. Arruinaria tudo, disse. Varje também era bem claro. Não quero que você venda ações da Berkshire e ele ainda cobria todas as suas despesas. Gladys fazia o acompanhamento dos gastos e pagava as contas. Da mesma forma, foi a varra em que Suzy recorreu quando quis emprestar 24.900 dólares a seu amigo Charles Washington, um ativista de Omaha a quem ela apoiar em diversas circunstâncias. Por sua vez, ele fora um dos protetores que a defenderam bravamente de Bud Pagel, o repórter que perguntou o que faz Suzy cantar. Buffett achou aquele empréstimo uma péssima ideia e provavelmente não teria concordado se não estivesse tão ansioso para agradar sua mulher. Como calculava, sete meses depois Washington deixou de pagar duas parcelas. Raramente alguma coisa abalava as maneiras agradáveis de Buffett, mas, se ele sentisse que alguém estava tentando e passar a perna em matéria de dinheiro, seus olhos queimavam com dor, raiva e sede de vingança, tudo ao mesmo tempo. Depois de alguns segundos, é verdade, as emoções se recolhiam, enquanto ele considerava a situação de forma proporcional. Nessa ocasião ele processou Washington e ganhou a soma de 24.450 dólares nos tribunais. O episódio Washington simbolizava a realidade do novo relacionamento entre Warren e Suzy. Se Suzy conservasse todas as ações, ele precisaria ser mais generoso com o talão de cheques. Warren lhe dava uma mesada, além de cobrir as contas. Era o dinheiro para presentes. Quando Osli os precisavam de alguma coisa, ela tomava conta de despesas que ele não aceitaria. Por exemplo, Ovi vendeu uma parte das suas ações da Berkshire para construir uma casa para morar com Márcia. Os dois estavam enfrentando dificuldades lanceiras e também no casamento. É uma coisa horrível que Warren não pague por isso, resmungava Suzy. Ele vai deixar que o teto caia. Vai deixar que eles percam a casa. Mas isso fazia parte do jogo entre os dois. Warren sabia que Suzy cuidaria do assunto, como cuidou da pequena Suzy quando ela estava vivendo um casamento infeliz. Como sempre tinha cuidado de tudo. Tudo, isto é, menos do dinheiro. Ganhar dinheiro era tarefa de Warren, e todas aquelas mudanças complexas e contas cada vez maiores vieram no momento em que as fortunas familiares estavam em declínio. Na mesma época em que Suzy partiu para São Francisco, Warren foi arrastado aos tribunais em Buffalo, Nova York, para uma dispendiosa batalha entre dois jornais. Normalmente ele era competitivo o bastante para arregaçar as mangas e adorar uma situação assim. Mas agora, em meio a uma crise pessoal, aquilo se tornou um episódio caro e exaustivo. Por outro lado, serviu para fazer com que ele esquecesse um pouco a sua dor. O drama do Buffalo Evening News seria uma batalha prolongada, que ameaçaria o valor da Blue Ship e se tornaria um dos episódios mais desagradáveis da sua carreira. Foi algo semelhante ao conito que ele enfrentara em Beatrice, muitos anos antes, e que jurara evitar repetir a qualquer custo. Na primavera de 1977, ele e Mungernalmente compraram o jornal diário que procuravam havia anos. Pelo preço de 35,5 milhões de dólares, foi a maior aquisição que eles haviam feito até então. Coberta de gelo e carcomida pela ferrugem, Buffalo estava longe de ser a promissora cidade com apenas um jornal dos sonhos de Buffett Munger, mas sem dúvida ainda era um bom lugar para se ter um diário. Os cidadãos de Buffalo saíam para trabalhar nas fábricas antes do amanhecer e tinham o hábito de ler notícias à noite. O Buffalo Evening News dominava seu competidor mais próximo, o Courier Express, que enfrentava problemas nasceiros. Buffett desenvolveu uma bem fundamentada teoria sobre a competição no jornalismo. Kay sempre enfatizava como a competição ajudava a melhorar todo mundo, e coisas desse tipo. Eu dizia, veja bem, o aspecto econômico do negócio está levando, inevitavelmente, a que cada cidade tenha apenas um jornal. Eu chamo isso de sobrevivência do mais gordo. Um ganha. Não há segundo lugar, nem tá vermelha. No nau das contas, não haverá competição alguma, porque não é assim que as coisas funcionam. A equipe e o editor do Courier Express também já tinham concluído que não havia segundo lugar entre jornais. Em 1920 existiam 700 cidades nos Estados Unidos com dois jornais importantes. Em 1977, o número caíra para menos de 50. Nos dias de semana, o Evening News vendia o dobro de exemplares do Courier Express. O Courier Express só continuava vivo por ser o único a circular aos domingos, o que respondia por 60% de sua receita. O Evening News tinha sido oferecido ao Washington Post, que recusou. Kai Graham não tinha condições de encarar outro jornal com um sindicato forte. Buffett não tinha medo. Nós nos sentamos com os representantes dos sindicatos antes da compra e dissemos, vejam, podemos estar errados em muitos pontos, mas só há uma coisa capaz de matar um jornal numa cidade onde ele compete com outro, uma greve prolongada. Vocês são capazes de fazer isso conosco. Mas, se zerem, todos nós perderemos. É um risco que vamos correr e queremos que compreendam isso. Embora vocês tenham uma carta na mão, se a jogarem, todos perdem os sindicatos, pareceram compreender. O Império de Buffett Munger tinha ativos no valor de mais de meio bilhão de dólares, controlava mais da metade da Berkshire e a Tavae 65% da Blue Ship. Essas duas empresas possuíam a National Indemnity, o Rockford Bank, a CS, a Vesco, 10% do Washington Post, 25% da agência de detetives Pinkerton, 15% da Geico e um punhado de outras ações, e, finalmente, o jornal diário que procuravam havia tanto tempo. Murray Light, editor-gerente do Evening News, logo discutiu com Buffett o plano de começar uma edição de M de Semana, um projeto que a arrogante proprietária anterior, a aristocrática herdeira Cathy Robinson Butler, nunca tinha visto com bons olhos. A falecida senhora Butler, uma pequenina tirana de cabelo branco e bufante, rosnara para os empregados, batera com o punho na superfície de couro de sua mesa de trabalho importada da França e não vira qualquer razão para mudar com a passagem do tempo. Ela costumava fazer o curto percurso de alguns quarteirões entre o escritório e sua mansão, um marco arquitetônico de búfalo, no banco traseiro de um Rolls Royce e supostamente estava menos interessada na redação que em suas viagens à Europa, onde tentava encontrar um príncipe digno da mão de sua filha. O editor do News, Henri Urban, se dava bem com a senhora Butler, sendo que uma parte de suas tarefas era acalmá-la nas muitas ocasiões em que os editoriais do jornal a incomodavam. A preocupação da senhora Butler não estava nos lucros, nem a de Urban. Não seria possível encontrar um homem mais gentil do que Henri Urban. Mas a ideia de negociar com os fornecedores de papel de imprensa simplesmente não passava pela sua cabeça. Logo que cheguei, os fornecedores disseram, será que o Sr. Buffett gosta de pescar? E eu disse a eles, bom, Charlie gosta de pescar, mas eu quero mesmo é comprar papel. O News pagava 10% a mais do que os jornais publicados do outro lado da ponte, no Canadá, e valores parecidos com aqueles despendidos por clientes na Flórida, na Califórnia e em Dallas. Buffett queria um desconto de 30% que reetisse os custos de remessa mais baixos. Estávamos comprando mais de 40 mil toneladas por ano. O desconto representaria 1,2 milhão de dólares de economia para uma empresa que não estava ganhando dinheiro. Ele usou sua lábia com os fornecedores. Disse a todos eles, temos contratos com durações variadas pelo preço errado. Vocês gastam menos em frete conosco que com qualquer outro cliente na América, mas nos cobram a mesma coisa. Vamos honrar esses contratos, mas, se não renegociarem, nunca mais vamos comprar papel de vocês novamente e ele ganhou. Mas a economia nas despesas de frete não resolveria os problemas do Evening News. Os jornais e Buffalo mantinham um estranho tipo de equilíbrio. Um controlava os dias úteis, o outro o M de semana. Buffett e Munger concordaram com o Highlight quando ele disse que o News não tinha outra escolha a não ser ampliar sua vantagem com a expansão. Tínhamos que fazer o quisemos se quiséssemos competir de verdade, diz Munger. Um dos lados ia ganhar duas semanas antes de o Evening News lançar sua edição dominical. O Courier Express entrou com um processo baseado na lei antitrust, dizendo que o plano do News de distribuir os jornais gratuitamente por cinco semanas e depois vendi-los com desconto, congurava um monopólio ilegal para tentar tirá-lo do negócio. O advogado do Courier Express, Frederic Furt, usou uma estratégia engenhosa, distorcendo a visão de Buffett sobre a tavermelha para transformá-la numa história sobre o forasteiro que chega para esmagar os negócios locais. Furt produziu um volumoso maço de documentos, sugerido que Buffett e Munger tinham pleno conhecimento de que aquele plano agressivo selaria o destino do Courier Express. O Courier lançou uma guerra total de relações públicas, que começou como uma reportagem na primeira página com uma ampla continuação no miolo da edição, e uma cobertura que se prolongou por dias e semanas, na qual o jornal se retratava como um pequeno Davi das Vizinhanças, lutando contra um Golias rude e monopolista vindo de outro estado. A mensagem encontrou ouvidos atentos em Buffalo, cidade outrora orgulhosa, onde os empregos desapareciam como se também fossem consumidos pela ferrugem. Tão logo se viu livre do inferno das investigações sobre a Vesco, Buffett se deparou com outra desgastante batalha judicial, que exigiria sua presença na fria e pouco hospitaleira cidade de Buffalo, em Nova York. O News começou a drenar os cofres da Blue Ship. O advogado de Buffett, Chuck Henrique Schauser, já tinha deixado a Munger, toles para se tornar diretor da Bolsa de Valores da Costa do Passico. Seu substituto, Ron Olson, foi para Buffalo contestar a acusação de liquidador monopolista, como parte de uma equipe reunida por Munger em Los Angeles. Olson entrou como uma declaração juramentada que falava do amor de seu cliente pelos jornais desde a infância, quando cava com as mãozinhas sujas de tinta, e o papel que desempenhara na conquista do Pulitzer pelo Sum. O Courier Express, nesse meio tempo, tentava dar uma de esperto, fazendo perslisonjeiros de todos os magistrados que poderiam ser indicados para conduzir o processo. O caso acabou sendo julgado por um dos que foram esquecidos. Ainda assim, a sorte estava com o Courier Express, quando designaram para o caso o juiz federal Charles Bryant, do Distrito Sul de Nova York. Buffett sempre se orgulhará de ser capaz de avaliar um negócio bem depressa olhando apenas seu balanço. Na primeira aparição na corte de Buffalo, Furt, o advogado do Courier Express, apresentou Buffett como alguém que sabia muito pouco sobre o Buffalo Evening News, que nunca inspecionara sua graca nem contratara consultores que estudassem a qualidade do papel antes de comprá-lo. Furt acusou Buffett de ter discutido a possibilidade de o News tirar o Courier Express do negócio, coisa que Buffett negou. Ele se aproximou do banco das testemunhas sacudindo uma cópia de um peru recente e entusiástico de Buffett, publicado no Wall Street Journal. Sua fama crescente seria usada como arma contra ele pela primeira vez. Buffett dissera ao repórter como estava feliz por ter deixado a gestão de recursos e não precisar mais colocar seu ego em jogo. Mas, de fato, nesse peru aprimorado seu ego estava mais em jogo do que antes. Na reportagem, seu amigo Sandy Gottesman era citado dizendo, Varren diz que ser o dono de um monopólio ou de um jornal que domine o mercado é como ser o dono do pedágio de uma ponte que não está sujeita a regulamentações. Você tem liberdade relativa para aumentar os preços quando e quanto quiser. Ele tinha dito isso. Furt perguntou no tribunal. Não foi bem isso, disse Buffett. Se foi o pedágio, não me lembro, mas é realmente um grande negócio como cuidar do pedágio de uma ponte em Frenont, Nebraska. Conheço muita gente honesta que quando começa a fazer citações não reproduz exatamente. Furt continuou a pressão. Ele acreditava ou não naquilo? Não vou discutir a caracterização. Eu gostaria de ter um jornal. O que eu disse foi que, no mundo inacionário, ter o pedágio de uma ponte seria uma grande coisa, se ele não estivesse sujeito a regulamentações. Por quê? Indagou Furt. Buffett olhou para o juiz, a quem estava tentando ensinar noções de economia. Por que você planeja os custos principais? Você constrói a ponte em dólares antigos e, quando acontece a inflação, você não precisa substituí-la, você só precisa construir a ponte uma vez. E você usou o termo sem regulamentações para que pudesse aumentar os preços, certo? É verdade. Buffett agora estava preso a uma teia que ele próprio tinha tecido. Uma ponte com pedágio, Douglas Strait Bridge, sobre o rio Missouri marcará de fato a sua juventude. Durante a infância de Buffett, Omar discutia a via mais de uma década como liberar das garras da empresa que cobrava o pedágio a única rota para a ova. Ele e Munger mais tarde tentaram comprar a Detroit International Bridge Company, que era dona da ponte que ligava Detroit ao Indusor, Ontario, mas só conseguiram arrematar 24% da empresa. Era uma ponte infernal. Tinha 92 metros quadrados e dava um monte de dinheiro. Fiquei terrivelmente desapontado quando não conseguimos comprá-la. Charlie cava-me dizendo que estávamos melhor sem ela. Pois, ele argumentava, o que poderia trazer mais danos à sua imagem do que ser o sujeito que aumenta o preço do pedágio numa ponte? De fato. O juiz não gostou de mim. Por uma razão ou outra, ele simplesmente não foi com a minha cara. Também não gostou do nosso advogado. A maior parte das pessoas gosta de Ron Olson, mas o juiz não gostou dele. A sentença preliminar do juiz Bryant, divulgada em novembro de 1977, dizia que o Evening News estava em seu direito ao começar uma edição dominical, e era de interesse público que usesse. Mas Bryant, aparentemente, levou a sério a abordagem de foot sobre a história do pedágio na ponte, e se apropriou dela. Viajou a Búfalo para conferir a história e lamentou que leitores e anunciantes da Grande Búfalo pudessem concluir que é possível viver com apenas um jornal como se fosse uma ponte com pedágio não regulamentado que controlasse a passagem das notícias do mundo exterior. Ele considerou que a promoção planejada pelo News era predatória, proibindo o marketing e a distribuição da nova edição dominical, a não ser sob severas condições. O juiz impediu o News de distribuir gratuitamente os jornais e de oferecer descontos ou garantias aos anunciantes, entre outras restrições. A mais problemática estipulava que os assinantes deveriam preencher um formulário todas as semanas solicitando o jornal do domingo. O Courier Express detonou uma bem armada campanha editorial, cantando vitória sobre o forasteiro Brigão que tentava derrubar um pequenino negócio local. O Evening News não podia dar nenhum tipo de resposta. Agora seria tudo ou nada, mas tínhamos um juiz que não gostava da gente e estávamos trabalhando com nossas mãos amarradas. Sob ameaça de desrespeito a corte, os empregados do Courier Express policiavam o cumprimento minucioso da ordem judicial e conseguiram provar que o News entregara algumas edições dominicais a pessoas que não tinham preenchido o formulário adequado. O juiz Briant considerou que o News estava desrespeitando suas determinações. Cinco semanas mais tarde os anunciantes se aglomeravam no Courier Express, e a edição dominical do News só saiu com um quarto dos anúncios do adversário. O Evening News, que até então apresentava lucros modestos, passou a ter um prejuízo estonteante de 1,4 milhão de dólares. A notícia deixou Buffett gelado. Nenhum de seus negócios tinha perdido tanto dinheiro em tão pouco tempo. Num dia chuvoso e triste, na semana que antecedeu o Natal de 1977, o juiz Briant convocou uma sessão do tribunal para dar início ao julgamento que determinaria os termos da sentença nal. Buffett tinha atravessado insone e aos prantos o nal do outono tentando digerir o que significava a partida de Suzy, que, entretanto, não era um abandono. Sua forma de tirar a cabeça de suas desgraças pessoais era pendurar-se em Carol Lomis, em Nova York, e em Astrid, em Omaha. Mas agora, com toda a certeza, não estava procurando uma distração desse tipo. Quando o julgamento entrou em recesso, ele voou para Emerald Bahia, para o encontro familiar anual, o primeiro sob o novo arranjo com Suzy, no qual ela voltou a repetir que nada mudaria em suas vidas. Assim que a festa de Ano Novo acabou, Warren e Suzy seguiram caminhos separados. O juiz Bryant reuniu os litigantes, e, enquanto Buffett retomava o trabalho em Omaha, ou Simunger começaram a ligar para ele com as novidades do julgamento. Em julho de 1978, ele se encontrou com Carol e George Gillespie. Estávamos jogando bridge com Charlie no apartamento de Caio em Nova York, quando chegou a decisão do juiz Bryant. Dei para Charlie ler, e ele disse, Bom, está muito bem escrita, fiquei maluco. Não me interessava se estava bem escrita ou não. Sob todas aquelas pressões, eu não ia admirar sua prosa. A opinião nal do juiz Bryant, uma obra-prima de descomedimento jurídico, trazia o seguinte subtítulo, O Sr. Buffett vai para Buffalo, mantinha todas as restrições contra o Evening News. Munger e Wilson planejaram recorrer. Como lhe era característico, Buffett não queria prolongar a briga com o juiz. Uma vez, Munger dissera brincando que sua técnica de gerenciamento era tirar todo o dinheiro de uma empresa e aumentar os preços. Se isso falhasse, Buffett não teria outras eixas para atirar. A técnica não resolveria o problema do Evening News. Buffett estava tão abatido e queria tanto evitar um confronto que estava disposto a deixar que 35,5 milhões de dólares descessem pelo ralo. O último resquício de sua mais recente batalha judicial acabara recentemente. A SEC tinha aprovado naumente, depois de tanto tempo, a fusão entre a Berkshire e a DRC. Buffett queria desesperadamente se livrar de advogados, depoimentos, intimações e brigas. Não queria recorrer. Achava simplesmente que aquilo levaria muito tempo, irritar é o juiz e nós teríamos ainda mais a perder. O courier se beniciava daquela situação. Declarei, não vamos recorrer porque em um ano ou um ano e meio estaremos liquidados de qualquer maneira. Mas Ron e Charlie me disseram que eu estava errado. E eu estava errado. Nonal ele resolveu segui-los. Tínhamos que recorrer. Eu não ia me render a um conjunto de restrições que nos impediam de competir em pé de igualdade. Basicamente não havia escolha. Não blefamos. Não é meu estilo. Ao longo de uma vida você ganha uma reputação por blefar ou não blefar. Portanto, quero que compreendam que eu não faço isso. O Buffalo Evening News era, com folga, o seu maior investimento. Buffett estava empatando um terço do capital da Blue Ship, perdendo dinheiro sob as restrições impostas pelo juiz Briant e vulnerável a qualquer ataque para enfraquecê-lo, no período em que o mercado de ações estava em baixa, e precisava produzir dinheiro para comprar ações por uma ninharia do jeito que ele sempre gostou. O fracasso em potencial do Buffalo Evening News envolvia, para ele monger, o risco maior que o simples prejuízo de 35 milhões de dólares. Para o homem que reclamava de gastar 31 mil e 500 dólares numa casa porque o dinheiro podia ser transformado em um milhão, a perda do potencial de composição do investimento no jornal tornava a situação muito mais séria do que aparentava supercialmente. Por isso, Buffett não apenas decidiu recorrer da decisão, mas usou sua lábia com Stan Lipser, que estava pensando em se mudar para São Francisco, para que ele assumisse o jornal. O que você acha de ir para Buffalo? Perguntou Buffett. Meu coração coa apertado, diz Lipsy. Mas não podia negar nada a Warren. Lipsy foi a Buffalo para fornecer ajuda temporária e chegou no rastro da pior nevasca que a cometer a cidade em muitos anos, com montes de neve que chegavam à altura dos telhados das casas. Ele coul no hotel recomendado por Buffett e comeu na sua churrascaria favorita. Na manhã seguinte, quando chegou à sede do Evening News, percebeu rapidamente por que Buffett queria que ele estivesse ali. O produto não era excelente, mas a administração do negócio era caótica. Ele se sentou na mesa de uma secretária e começou a trabalhar usando uma máquina de escrever manual. Um gerente apareceu e perguntou que tipo de bebida você prefere? Lipsy perguntou o que ele queria dizer. Bem, disse o homem, como gerente você tem direito a duas caixas de bebida alcoólica. Lipsy começou a passar uma semana por mês em Búfalo. Numa de suas semanas em Humara, ele visitou Warren e Astrid para saber como andava a vida recente de Buffett. Warren parecia bem à vontade com seu novo relacionamento. Deixou até que Astrid os levasse a um espetáculo de travestis. Em 1979 Lipsy reforçou a administração do jornal e a vitória judicial contra o Courier Express parecia se aproximar. Em abril daquele ano, quase um ano e meio depois da injunção preliminar de Briante, a Corte de Apelações da Segunda Região rejeitou sua decisão por unanimidade, declarando que suas opiniões estavam contaminadas por erros legais e factuais. simplesmente não havia provas de que o senhor Buffett tivesse adquirido o News com a ideia de tirar o Courier do mercado tudo que os registros demonstram. É uma constatação de que o senhor Buffett pretendia fazer o melhor possível com o News sem perder seu sono. Imaginando quais os efeitos que isso teria sobre a competição com o Courier os tribunais precisam se resguardar das tentativas de queixosos que se valem das leis antitruste para fugirem do impacto da competição mas a suspensão da ordem do juiz Briant foi uma vitória que quase chegou tarde demais. O Courier Express imediatamente apelou, procurando restaurar a injunção. Os advogados do News exaustos sacaram de novo as espadas para continuar a luta absurda. Nesse meio tempo, apesar do controle administrativo mais estreito imposto por Lipser a batalha já tinha absorvido uma fortuna em custas judiciais e na perda de anúncios enquanto o News funcionara sob as restrições impostas pelo juiz. Na maior parte de um espaço de dois anos, o jornal perdeu milhões, teve um prejuízo operacional de 5 milhões de dólares, sem contar os impostos, só em 1979, muito mais do que Buffett e Munger já haviam experimentado perder em qualquer outro negócio. Recuperar todo aquele dinheiro exigiria um trabalho heróico. Que tal se mudar para Búfalo? propôs Buffett. Não quero fazer isso, retrucou Lipsy. Buffett não disse nada e Lipsy continuou as suas viagens de ida e volta. Em meados de 1979, o mercado de ações estava afundado nas sombras e, segundo Buffett, ordens de compra eram dadas a conta gotas. O Dow Jones arrastava-se havia uma década, avançando e atolando em roncos e suspiros, como um carro velho com um carbureador defeituoso. A mais recente empacada o levara de volta para o patamar dos 800 pontos. O substituto de Gerald Ford em Washington, Jimmy Carter, usava suéteres parecidas com as do Sr. Rogers para promover a economia de energia. A estratégia teve o efeito contrário e ele pareceu encarnar a impotência dos Estados Unidos em lidar com o Irã, onde o Khomeini derrubara o chá. A imperiatriz não valsava mais pelo salão da embaixada iraniana. Um acidente na usina nuclear de Tré-Emilia-Islande lançou material radioativo na atmosfera, a inação galopava e chegou a dois dígitos, e lá se formavam nos postos de gasolina. A revista Business VE que decretou a morte das aplicações em ações, como se ninguém mais fosse voltar a comprar ações. Uma atmosfera de profundo pessimismo se abateu sobre o país. Os investidores acumulavam ouro, diamante, platina, obras de arte, imóveis, moedas raras, ações de mineradoras, gado e petróleo. Dinheiro é lixo era a senha de então. Meninas da escola secundária usavam colares feitos com moedas crujerrande. Um novo e insolente conselheiro de Greenail, Steve Jobs, cria do querido Bob Noice, tentou convencer o comitê de investimentos a vender todas as ações e comprar ouro. Steve Jobs, um engenheiro de vinte e poucos anos, era um sujeito muito esperto, mas o comitê de investimentos se opôs e Grineau não comprou ouro. Na Forbes, Buffett escreveu ao contrário. Era hora de os investidores comprarem ações. O futuro nunca está claro, escreveu. Você paga a um preço muito alto no mercado de ações por um consenso animado. A incerteza, na realidade, é amiga do comprador de valores a longo prazo. Ele era o comprador de valores a longo prazo, a não ser pelo fato de não ter dinheiro em caixa. Desde o início da década, de tempos em tempos, dinheiro chovia sobre Buffett, 16 milhões de dólares da distribuição dos ativos da sociedade, em seguida a outros milhões da venda dos papéis da Data Documents, um investimento particular. Mas ele tinha despejado tudo na Berkshire e a Tavade. Buffett queria dinheiro para investir. Tinha achado para si um salário de 50 mil dólares por ano, número que aumentara modestamente para 100 mil. Então tomou algum dinheiro emprestado de bancos e voltou a investir. Finalmente Stan Lipsey optou pela mudança que Varra em tanto aguardava. Um dia, em 1980, Lipsey entrou pela porta dos fundos, permanentemente aberta, da casa em Humaya, para dizer que sua mulher Jean Lee queria o divórcio, mas seu advogado, segundo ele, estava criando o caso. Buffett lembrou a Lipsey uma coisa que aprenderá com Tom Murphy. Você sempre pode criar caso com eles amanhã. Stan convidou os advogados em Conito ao seu escritório e tentou ajudar a mediar o M do casamento de dois amigos. Era a segunda vez que fazia algo assim. Pouco tempo antes, Buffett tinha intermediado a paz entre seu amigo Ed Anderson e a mulher, Shirley Smith Anderson, uma velha amiga de Vahen e Suzy, que tinha sido madrinha de Doty numa fraternidade universitária. Ele tinha experiência em ajudar os amigos a atravessar fases difíceis de transição. Começou a conversar com Lipsey sobre a necessidade de fazer mudanças em sua vida. Talvez seja mesmo a hora, pensou Stan. Enquanto a conversa progredia, Buffett procurou convencer Lipsey a se mudar para Buffalo. Era típico de Vahen. Ele queria que eu fosse para lá de qualquer maneira, ele diz. Mas, no nau das contas, como acontecia com as pessoas que investiam na sociedade, a ideia tinha que partir de Lipsey. Lipsey foi para Buffalo e Coe. Todas as noites de sexta-feira ligava e transmitia a Buffett os mais recentes números tenebrosos e, a cada vez, por mais terríveis que fossem as notícias, Buffett permanecia positivo e encorajador, agradecendo a ligação. Era meio enlouquecedor, conta Lipsey. No nau de 1980 os prejuízos já chegavam a 10 milhões de dólares. O relatório anual da Blue Ship, feito por Munger em 1980, alertava sobre as condições precárias do jornal e também reclamava, de forma sombria, dos grandes saltos nos benefícios exigidos pelos sindicatos, repetindo um aviso feito pela primeira vez no relatório de 1978. Se qualquer greve prolongada causar o fechamento do Buffalo Evening News, a empresa provavelmente será forçada a parar sua operação e será liquidada. O ânimo de Munger ao escrever essas palavras, associando o destino da Blue Ship ao labirinto judicial do Buffalo Evening News, reetia, de certa maneira, o estado precário da sua saúde. Por muitos anos, ele suportara estoicamente o avanço da catarata, até chegar a um ponto em que sua visão estava seriamente comprometida. Quando fez a cirurgia no olho esquerdo, o resultado foi uma complicação extremamente rara, denominada crescimento epitelial. Um tipo de tecido primário, geralmente células da córnea, entrou no seu olho e começou a crescer, como um câncer. A pressão e a destruição do nervo óptico causavam dores severas incapacitantes. Quando não conseguiu mais tolerar a agonia, era como se seu olho estivesse explodindo lentamente, Munger resolveu fazer uma cirurgia para remover o olho e substituí-lo por um de vidro. Fiquei como um animal ferido por vários dias, ele diz. Não suportava ser banhado pelas enfermeiras, porque sentia náuseas. Eu disse a Buffett que queria morrer aterrorizado pela possibilidade de ter que passar outra vez pelo mesmo sacrifício. E enfrentando o risco da cegueira, ele decidiu que a catarata de seu olho direito seria apenas raspada, sem a substituição do cristalino por uma lente. Ele então passou a usar antiquados óculos, grossos como fundo de garrafa, sobre seu olho bom. Durante a agonia de Munger, o sindicato dos motoristas do Buffalo Evening News, talvez encorajado por três anos de uma administração que cedia a pressões, exigiu que se mantivesse o pagamento de horas extras por trabalho não realizado. O Evening News vinha fazendo esse pagamento como uma capitulação temporária, e agora o sindicato queria incluir essa cláusula permanentemente em seu contrato. Munger e Buffett negaram peremptoriamente. Então, em dezembro de 1980, os caminhoneiros, percebendo que Buffett não poderia aguentar uma greve enquanto durasse a batalha com o Courier Express, cruzaram os braços às seis horas da manhã, depois de uma noite inteira de tentativas de mediação. Junto com representantes dos outros sindicatos, que driblaram os piquetes, Lipser, Henry Urban e Muhailite trabalharam febrilmente para pôr na rua o vespertino. Porém, no último minuto, os gracos também aderiram ao movimento, arrancando as matrizes das rotativas enquanto saiam. Buffett concluiu o que estava perdido. Da experiência de décadas com circulação de jornais sabia que, mais do que os gracos, o pequenino sindicato dos motoristas, ao todo 38 funcionários, tinha poder para fechar um jornal. Os membros de outros sindicatos e voluntários podiam colocar as impressoras para funcionar, mas, sem motoristas para distribuir o jornal, estava morto. Buffett não aceitava usar substitutos que não fossem liados ao sindicato, preocupado com a segurança deles. Não ia mandar nossos homens lá fora, em dezembro, no escuro, entregar jornais em alguma área rural onde algum sujeito poderia abatê-los com uma barra de ferro. Eu estava lá sentado, em Omara, e essa não era uma decisão que eu pudesse tomar em nome de um monte de gente que estaria na linha de frente, suportando as consequências. O Evening News fechou as portas. Buffett disse ao sindicato, O jornal tem uma quantidade limitada de sangue. Se sangrar demais, não terá como sobreviver. Vamos reabrir apenas se houver perspectiva razoável de uma operação viável, mas o ponto de desequilíbrio poderia ser alcançado rapidamente. Dessa vez os sindicatos pensaram duas vezes. Em 48 horas o Evening News estava de volta às ruas. Naquela época, o News, embora ainda estivesse cambaleante aos domingos, já tinha conseguido conquistar algum espaço do Courier Express e se aproximava lentamente da liderança, mantendo sua vantagem nos dias úteis. No Nau de 1981, Lipsy e Buffett tinham reduzido os prejuízos para 1,5 milhão de dólares por ano, metade do prejuízo do Courier Express. Na guerra da sobrevivência do mais gordo, já era quase uma certa vitória, embora fosse obtida a um preço desconcertante. O Courier Express nunca desistiu do processo que tentava recolocar em prática as decisões do juiz Briante, mas os proprietários virão outro juiz, o juiz do mercado, encaminhar-se com a tasa da vitória na direção do Buffalo Evening News. Agora tentavam vender o Courier Express para o magnata da imprensa Rupert Murdoch, mas os sindicatos não concordaram com uma exigência de Murdoch para abrirem mão de direitos adquiridos. Assim, o Courier Express deu sua última cartada em setembro de 1982. Logo em seguida abandonou o jogo. O Buffalo Evening News publicou imediatamente uma edição matutina e mudou o nome para Buffalo News. Com a vitória nas mãos, Buffett e Munger foram participar de um encontro com funcionários nos Tatler e Utah, no centro da cidade. Alguém perguntou alguma coisa sobre distribuição de lucros. Não há nada que alguém no terceiro andar, onde cava a redação, possa fazer que afete os lucros, disse Buffett. O capital correu o risco e colheu os resultados. Ele e Munger tinham arriscado 35 milhões de dólares numa série de decisões. Poderiam ter perdido todas as moedas. Todo o lucro que se seguiu foi para eles. Os trabalhadores ganharam seu salário pelo tempo e esforço empregados, nem mais, nem menos. Acordo é acordo. Mas, depois de tudo o que tinha passado, a equipe ficou atônita diante da falta de generosidade. Quando deixava como fete o escritório, Munger passou pelo editor Henri Urban, que esperava pelo menos um pequeno elogio, segundo Ron Olson. Munger era famoso por entrar em táxis enquanto as pessoas ainda falavam com ele, como se não as ouvisse, e por desaparecer atrás de uma porta a um segundo depois de terminar de falar, sem esperar uma resposta. De qualquer maneira, Urban ficou de boca aberta. Buffett seguiu Munger sem sequer olhar para os lados. Ninguém agradeceu. Olson, mais atrás, atravessou a sala distribuindo apertos de mão, no esforço para compensar a secura dos outros dois. Um ano depois, com mais anúncios e uma circulação cada vez maior, Onios tinha um lucro de 19 milhões de dólares, sem descontar os impostos, valor superior a todo prejuízo acumulado dos últimos anos. Metade dessa quantia foi diretamente para Buffett. Mas, depois que o entusiasmo passou, a sua atenção foi desviada. Embora ainda mencionasse o Buffalo News em seu relatório anual, ele já estava mais interessado na novidade seguinte.